Considerada uma das cidades mais antigas da América, Boston é um dos polos universitários que mais atrai olhares do país e do mundo. O estado é conhecido pelos polos educacionais mais importantes dos Estados Unidos. Só para começar, a Harvard University, classificada como uma das melhores instituições, fica em Cambridge, região metropolitana de Boston. Harvard é um complexo de 400 prédios com 11 unidades acadêmicas e cerca de 21 mil estudantes. Uma junção de 119 países circulando pelos corredores. Além disso, Harvard já formou oito presidentes americanos, entre eles, Kennedy, Bush e o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Boston, capital dos estados de Massachusetts, é um destino fantástico para quem quer estudar no exterior. A educação superior da cidade é um dos seus grandes destaques. Nela encontram-se algumas das melhores universidades do país e do mundo. E ainda não para por aí, a cidade é a casa de algumas outras universidades de prestígio, como Boston University, Universidade de Cambridge e Tufts University. Universidade essas que juntas recebem por volta de 50 mil alunos, oferecendo os mais diversos cursos de graduação, como Medicina, Engenharia, Ciências, Artes, entre outros. E foi pelos corredores dessa universidade que a nossa equipe encontrou o jovem Maxwell, que com muita dedicação, esforço e renúncia, realizou o seu grande sonho. Uma das maiores renúncias que eu tive que fazer foi o meu tempo livre. Que no segundo grau eu tive que me esforçar pra caramba, na escola eu tive que me dedicar completamente aos meus estudos e meio que me empurrar para ser o melhor estudante possível. E quando eu me formei na school, graças a Deus eu fui selecionado como primeiro, a pessoa com as melhores notas e eu acho que foi por isso que eu cheguei aqui. Mas até chegar aqui nessa longa caminhada, foi muita batalha, muitas noites sem dormir, muitas noites tendo que sacrificar tempo com amigos, tempo fazer as coisas que eu quero, só pra eu poder enfiar a cara nos livros mesmo. A missão do MIT é fazer avançar o conhecimento e educar os alunos em ciência, tecnologia e outras áreas de estudo para melhor servir a nação. A universidade é um dos principais centros de pesquisa do mundo. Cada dia passando pelos corredores do MIT, só às vezes me bate aquele sentimento de caraca, eu tô aqui, não dá pra acreditar mesmo. Que um menino de uma família imigrante, me esforcei, meus pais esforçaram tudo que eles tinham que fazer pra eu poder chegar até aqui e graças a Deus, eu creio que Deus que me colocou nesse lugar pra um propósito e é só um sentimento incrível. Ele sabe que o percurso ainda é longo, os caminhos a seguir ainda estão indecisos em sua mente, mas a única certeza que ele tem é fazer um mundo melhor. Os meus planos, ao longo prazo, seria ajudar o mundo, de qualquer jeito possível. seja ajudando as pessoas na África em pobreza ou ajudando uma pessoa que precisa de um marca-passo. Qualquer coisa que for colocar um sorriso na cara das pessoas é o meu alvo.